Ganhou o fim de semana, pouco importa. O resultado, perdeu, tá tudo errado. Não se respeita o processo. O fato de demitir um treinador, não respeita o processo, porque é resultado. Acabou de matar a charada pra mim, que era uma dúvida que eu tinha até... Porque me perguntam muito, por que tu não gostava de futebol? Hoje, como eu não tenho mais culpa, eu assisto mais. Antes eu não assistia. Porque nós éramos julgados a todo momento. E aí, como vinha de fora pra dentro, a nossa mente, né? Que eu falo um clube em si, que ele não aguentava e começava, vamos mudar. Vamos mudar. E talvez, numa gestão de um X presidente, ele fica 3, 4 anos e não foi campeão de nada. Porque no fim da carreira, no fim da gestão dele, talvez ele era outra pessoa completamente da que fez ele ser eleito. Buscando resultado. Buscando resultado e perdendo o processo. Porque o resultado, no fundo, tanto em futebol como em qualquer outra coisa, ele vem, em grande parte, do prazer que existe em fazer aquilo que tu faz. E eu perdi o prazer. O cara que joga futebol com prazer, ele sempre é diferenciado. Agora, se tu precisa ganhar, cara, olha a carga que tu carrega nas costas. Tu nem quer mais arriscar. Tu nem quer mais... Sabe aquela jogada bonita que tu não pode? Por quê? Porque tem que ser... A objetividade, o mecanicismo, por exemplo, isso você pode olhar em grandes empresas, por exemplo. Se você estudar aí a fundação do Google, porque quando os meninos lá, o Larry Page e o Sergey Brin, quando eles criaram o Google, na verdade, já existia toda a internet, a informação. E aí o objetivo deles era, tipo assim, num período, não lembro mais quanto tempo, mas num período de dois, não, sete, oito meses, eles queriam baixar todo o conteúdo da internet para organizar, para estruturar. E isso eles levaram mais de três anos para fazer. Então, assim, existem essas coisas na vida que a gente projeta e elas são totalmente desproporcionais. e se o objetivo é unicamente o resultado, você não persiste. Você, por quê? Porque isso não vai funcionar, isso não dá certo. E se você olhar todas as... O próprio Steve Jobs com a Apple, eles estavam querendo fazer o iPhone, aí não conseguiam fazer o iPhone, aí se dedicavam para o iPad, aí quando enquanto estavam fazendo o iPad, eles achavam o circuito que faltava aí na configuração do iPhone e voltavam para o iPhone. Então, não é um processo de resultado. É um objetivo maior, é mais intrínseco. E eu acho que isso faz com que a gente tenha um pouco esse desequilíbrio emocional. É muita pressão em cima do resultado. Tu não curte o processo. Tu só está atuando, agindo, para bater uma meta, para bater um resultado. E isso nasce um pouco do deslocamento profissional, muitas vezes. Eu estou ouvindo e estou me identificando, porque acho que, com certeza, muitos empresários estão nos ouvindo também. Porque eu fiz uma migração, eu atuava numa área, conheci uma nova área, que é a área de sustentabilidade, a área de energias renováveis, uma área que eu ouvi, enxerguei ali um propósito onde eu estaria empreendendo, ganhando dinheiro, impactando o meio ambiente de uma forma positiva. Enfim, casou todos os pontos que eu tinha como valor e gostaria de viver isso. E, ao mesmo tempo, empreender e fazer minha vida através disso. Beleza, então eu tenho hoje isso alinhado, mas, da mesma forma, eu tenho um negócio, eu tenho que atingir resultados, tenho que conquistar coisas, tenho que ter performance no negócio, tenho que apresentar resultados para investidores, eu tenho que, enfim, tenho responsabilidades para fazer. E a dificuldade, talvez, seja de conseguir nesse meio desse turbilhão de coisas, tu conseguir manter o propósito lá atrás. Ou, talvez, esse seja o motivo que faça com que a gente consiga perseverar, né? Por ter por trás algo que nos faça. Hoje, eu estava dando treinamento e falei para a equipe. Isso só é possível porque a gente acredita tem um plano muito grande, um sonho muito grande e gosta do que está fazendo. É por isso que a gente consegue manter um ritmo, uma frequência e continuar nas oscilações que a gente tem no Brasil de macroeconômico e tudo mais, né? É, eu não quero ser aliviando aqui e dizer que os resultados não são importantes, entendeu? Você precisa de resultados. Se você não tem caixa, se você não tem fluxo de caixa, não adianta. mas eu estou dizendo o seguinte que é preciso você sempre manter os pés naquilo que é mais sólido do que o resultado. Principalmente na questão emocional, na questão daquilo que faz sentido para você. Porque os números, você pode ter os números, mas e o processo? Porque o que mais desgasta, no final das contas, é um processo. É um pouco o que o Sobbs falou. Não adianta quanto eu ganhava. Eu não tinha mais prazer nisso. Será que vale a pena lá no fim os números serem bons e você como pessoa não está bem? Está cheio de gente assim na internet, né? Pessoas cheias de problemas pessoais gigantes e super bem-sucedidos. Isso nos torna, nos torna assim, todo esse problema mental aí que o Danilo falou, isso nos torna mais frágeis porque a gente começa a escutar muito de fora, perde o foco do que tu realmente quer e, por consequência, tu vai mudar o teu caminho. Vai errar. Exato. E a grande coisa que a gente não pode perder de vista é que se tu tem um sentido, se tu tem uma paixão naquilo que tu faz, os resultados vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, eles vão aparecer. não existe como você plantar, plantar, plantar e você não, em algum momento, ter a colheita. Eu só estou dizendo que se você se focar mais no resultado do que no processo, se o objetivo maior está no número do que no processo em si, você vai ter problemas. Com certeza. Até para os teus colaboradores acreditarem na causa. É. Se o meu patrão aí muda de... Qual que é a ideia da empresa? O que a empresa pensa como futuro? Se o meu chefe não me traz essa estabilidade, ele é o cara mais estável. Por consequência, vai estar bravo toda hora, porque eu acho que tu estar feliz no trabalho é tudo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, eles levam problemas para o trabalho. Eu acredito muito em energia, então pesa. Tu não passa uma coisa boa. Tu tem que levar a felicidade, que por consequência, o trabalho vai te dar a felicidade, porque o propósito é maior, não o resultado. Exatamente.